Vai, vai, vai Rodrigo, eu preciso, Rodrigo Preciso ter um monte aí rapidamente Sai daí, Rafael Sai lá de baixo Sai daí Rodrigo Vai ali Liga Vai de pãozinho Vai de pãozinho Vamos ter ela Vai Elisandra 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 Atenção Os árbitros do festival Colocaram os atletas que já lutaram Com as três lutas Atrás das áreas Formando fila Atrás das áreas 2 A partir da área 2 Atrás da área 2 Formando fila que já participou do festival Clarabéns Parabéns Parabéns Obrigado.